Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniele e este é o canal Vovê Portugal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o outono em Portugal. É o clima, a temperatura, a estação do ano, o fuso horário, turismo e eventos culturais. Sempre me perguntam como é o clima de Portugal, se é muito quente, se é muito frio. Eu digo sempre que em Portugal nós podemos sentir as quatro estações do ano. Então Daniele, quer dizer que no Brasil não existe isso? É claro que existe. Só que nem em todas as regiões do país nós podemos sentir isso. Eu pessoalmente morava na região Nordeste e morei também na região Norte. Nessas regiões eu não conseguia ver além do inverno, que era chuva e não era muito, e verão. Então eu sempre dizia que eu vivia no verão, verão, inverno e verão. Mas sim, no Brasil existem regiões em que você pode sentir as estações do ano. No sul, por exemplo, chega a nevar em algumas regiões. Em 2018 eu cheguei em Portugal praticamente na época do outono. Então eu estranhei muito aquela mudança de temperatura. Eu não sabia de nada a respeito do clima aqui de Portugal. No vídeo de hoje eu te falo como é o outono em outubro em Portugal. Então vamos ao vídeo. Eu separei sete pontos que no decorrer desses anos me ajudaram muito a conhecer e me adaptar a mudanças de clima. O outono inicia-se no dia 23 de setembro e termina ou no dia 21 ou 22 de dezembro. Apesar de começar em setembro, nós percebemos mesmo essa mudança de estação agora em outubro. Podemos ver algumas características como o nascer do sol, que demora mais a clarear. Geralmente é sete e meia da manhã. E o pôr do sol é mais cedo, por volta das sete horas da noite. Há dias também que amanhece, mas mal vemos o sol porque o céu fica meio cinza. A outra característica são as árvores. As folhas ficam secas, caem no chão e podemos ver aquele tapete de cores vermelho e alaranjada por onde quer que passamos aqui em Portugal. O segundo ponto é a baixa temperatura. No final de setembro nós saímos da alta temperatura, que é o final do verão. E agora, no outono, nós estamos na transição, na alta para a baixa temperatura. Nós entramos na segunda quizena de outubro e é quando começam as chuvas, acompanhada de vento e frio. Então, vem o terceiro ponto, que é o clima. Outono é um clima mais ameno, mais frio. Na primeira quizena nós ainda sentimos o calor do sol e a noite se torna mais fresco, mais frio. Aqui na minha região, na margem sul do Rio Tejo, nós podemos sentir as temperaturas que variam de 22 a 24 graus, de máximas. E de 14 e 16 de mínima. Agora, na segunda quizena, nós temos os aguaceiros, que são as chuvas rápidas e que também chamamos de chuvisco. Ou como o meu marido fala, a chuva molha-parvo. E a dica é sempre consultar as previsões do tempo. Eu gosto muito de ver no telemóvel ou mesmo no telejornal. E aí vem o quarto ponto. Consequentemente, nós temos que ter até a mudança no tipo de roupa e calçados que usamos. É bom sempre levar um casaco. Hoje mesmo aqui dentro de casa, eu já estou usando um casaco mais fino, porque sempre fica o tempo frio. Mas quando sair, usar um casaco impermeável. Tênis e sapatos também, se possível, ser impermeável. E também o velho e bom guarda-chuva. Mas não é aqueles pequeninos. É aqueles grandes mesmo, tipo galocha. E que sejam resistentes às chuvas e ventos que a gente pega pelo caminho. No dia 30 de outubro, chega o horário de inverno. Em Portugal Continental e na Madeira, na madrugada do dia 30, quando for 2 da manhã, nós recuamos o relógio para 1 hora. E é o dia mais longo do ano, porque temos 25 horas. Nos Açores, a mudança acontece a 1 da manhã, quando recuamos o relógio para meia-noite. E em relação ao Brasil, nós passamos de uma diferença de 4 horas para 3 horas a mais do fuso horário de Brasília no Brasil. E o horário de inverno termina no dia 23 de março de 2023. O ponto negativo desta época do ano são as chuvas e os ventos frios. E o ponto positivo é que o fluxo turístico diminui. Tanto aqui em Lisboa, como em Porto e em toda Portugal, onde há um fluxo maior de turismo. Aqui em Lisboa, fica melhor para visitar e transitar a pé. Você pode visitar os museus e a cidade com mais tranquilidade. E por ser baixa temporada, os preços de hotéis e de alugais de carro diminuem bastante. Te dando a possibilidade de conhecer outras regiões do país. Então aproveita para conhecer a tua região. Ou se aventurar por Portugal. Conhecer as grandes cidades, eventos culturais, museus, igrejas, mosteiros, castelos. Ou conhecer vilas históricas e belíssimas aldeias. E não posso deixar de falar que é o último ponto. Nessas visitas que vocês tiverem possibilidade, até mesmo na tua região, na tua cidade. Não deixe de experimentar a gastronomia e os sabores de outono. Sim, pois é nessa época que nós encontramos as famosas castanhas assadas e quentinhas. Esta semana eu já tive o prazer de experimentar aqui na costa de Caparica, no Conselho de Almada. Por exemplo, aonde você for ali pela região de Lisboa, você vai encontrar aqueles carrinhos onde as pessoas estão assando as castanhas. Lembrando que é nesta época que nós chamamos de magusto. Que é a época das castanhas assadas e quentinhas. Também a época dos frutos secos, das nozes, pinhões, avelã, bolos e doces de maçãs, de marmelada, de ospiro e romãs. Não posso deixar de falar do pão de Deus e das bebidas, como a água pé, a geropiga, que é um licor, e o vinho novo, que é servido quente. Sobre esse assunto eu já falei no vídeo anterior, sobre as curiosidades de outono em Portugal. E também não posso deixar de falar dos chás, com aqueles biscoitinhos de manteiga, do caldo verde, do cozida portuguesa. Então são sabores que você pode experimentar na tua região e conhecendo Portugal também, por que não? Bem, essas foram as minhas dicas de hoje. Acho importante sim, se você pensa vir visitar Portugal, se você pensa vir morar em Portugal, conhecer e as estações do ano, que pra mim são sempre mágicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa teu like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ative as notificações para os novos vídeos. Nos segue também nas redes sociais e no nosso site, que eu estou lá atualizando pra vocês. Deixa teu comentário aqui embaixo e sugestões, porque é muito importante para o crescimento do canal. Eu espero encontrar vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!